Isso todo mundo já sabe, mas nós somos uma empresa em contínua transformação e evolução. E por isso buscamos pessoas que venham contribuir com essa missão e esse propósito e que realmente tenham uma trajetória de evolução contínua, abraçando a causa e levando essa transformação de futuro, cidades e pessoas adiante. O maior erro que os candidatos cometem ao se inscrever para as nossas posições é achar que simplesmente ter a listinha de requisitos é suficiente para ir bem no processo seletivo. Não é bem assim. O mundo está mudando muito rápido, as pessoas também têm que se adaptar e por isso nós estamos buscando talentos que tenham esse potencial de adaptabilidade, essa flexibilidade, que realmente tenham um aprendizado contínuo. Porque o que você aprendeu na faculdade, o que você aprendeu semana passada, pode não ser mais dessa forma essa semana. Especialmente no mercado de tecnologia. Nós estamos sempre buscando maneiras novas de fazer as coisas, em processos de inovação e melhoria contínua. E as pessoas que mais tiveram uma trajetória de sucesso e crescimento aqui dentro são justamente as pessoas mais proativas, que têm esse histórico, características de agregar diferentes experiências, diferentes conhecimentos, times e áreas diferentes, para entregar um resultado final que surpreende a todos. Então a proatividade é uma característica que com certeza nosso time de recrutadoras está prestando muita atenção durante o processo. Como trabalhamos com um propósito bastante poderoso, um impacto gigantesco, afinal são mais de 30 milhões de brasileiros impactados pela nossa tecnologia, logicamente estamos buscando o comprometimento e esse senso de responsabilidade. O trabalho aqui realmente tem um impacto muito grande, é bastante motivador, mas nós precisamos sentir que o profissional que a gente vai contratar no final do dia é o tipo de pessoa com a qual a gente pode contar, que vai estar junto, no mesmo barco, colaborando, cocriando e construindo um futuro melhor para todos.